E eu tive um equívoco lá atrás, na época de Anitta, que foi bastante importante, isso pouquíssimas pessoas sabem, mas quando eles foram lançar, como foi um sucesso trondoso, eles foram lançar o DVD da minissérie. E eles queriam lançar logo. E eu tinha feito foto pro paparazzo, pro site. E eles queriam usar essas fotos do paparazzo pra fazer a capa do DVD. E eu, se eu olho isso hoje em dia, eu acho tão ingênua, obesa da minha parte. Eu achava que não tinha que pôr aquelas fotos, porque não era a Anitta, era eu. Eu falei que não, a princípio. Neguei. Não vou colocar nomes aos bois, mas teve um dia que eu encontrei uma pessoa muito importante. E aí, de repente, ah, oi, oi, oi. Ah, então, porque você não quis autorizar, né, a foto? Pois é, porque você sabe que a gente não pode lançar por causa disso, né? Eu olhei, eu gelei, aí eu entendi. Eu falei, nossa, não, mas eu autorizo. O que aconteceu? Deu essa cagada toda, no final eu autorizei. O DVD tem essas fotos, que eu fiz o paparazzo, né? E eu me queimei. E eu me queimei. Obrigado.